Como é que é, como é que é? Primeiro concerto, let's get it! Let's make that shit happen! Agora só reunir aqui. Há muitas pessoas que queriam poder estar a fazer isto que a gente está a fazer. Porque a gente tem que dar isto com tudo, valorizar. Por isso meus produtos, obrigado! People tell me to do something else. That's all I do, man. Blessed, man. Blessed like all of us, man. Let's be here. Let's be alive. E aí debug Oh, 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 oh! O que foi? O que foi? O que foi? Foi vir longa, mano! É isso! Vis a vez! Obrigado, obrigada. Tenho um visto no próximo. Aqui eu. Você pode parar! Obrigada por ser bom, Iminente! As pessoas estavam todos loucos. Estavam todos interagindo. Não, não. Obrigada. Esse mambo foi mais lindo. Será o que? Olha os resultados. Iminente! Sempre representado. One Love. Isto não vai passar. Dois edeis puções Ele pede seu emino, Deus te abrigo. Ano vai, Toda a gente assim e mais, só uma última vez, vocês aqui no papo também. Eu quero que toda a gente assaltar, ok? Mocine-me aí! Mocine-me aí! Mocine-me aí! Mocine-me aí! Mocine-me aí!